E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz. Estudando, de volta às aulas, aos trabalhos, é, falando muito, dormindo menos, dormindo pouco. É, 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 é. Galera, assunto de olho não é isso não. Não é se tem muito trabalho, ou pouco, se está estudando muito, ou pouco, ou dormindo pouco, ou bastante. Não. São as festas no CRUSP. É, atendendo a pedidos. Sim, galera quer saber como são as festas lá. Como fazem? Como organizam? Será que tem pegação? Será que tem orgias? Será que tem várias pessoas se pegando ao mesmo tempo? É isso que a gente vai ver aqui, agora. Galera, já começa que o povo aumenta muito. É, se o negócio é desse tamanho, normalmente, no mínimo, dobra, dobra de tamanho. É, baby. É, baby. Pois é, baby. Então, se a galera aumenta um pouco, significa que nem tudo que falam é verdade. Então, já começa que o ambiente do CRUSP é pesado. A galera que está lá, morando, é pessoal de baixa renda. Então, o povo é mais na deles, é mais tímido, é mais quieto. Sim, já começa por aí. Mas não é de fazer festa. Será que eles mudam? Pô, se ela é mais cível e do mais quieto, mas na deles, como nas festas eles vão tacar para quebrar? Tacar o fogo no AP. Será que eles fazem isso, galera? Ah, podem fazer sim. E fazem. Por quê? Não marcam só com a galera que mora lá. Ah, eu estou aqui do lado, eu moro perto de você. Vamos tacar o terror. Vamos fazer aquela festa. Não, galera. Isso é uma galera das repúblicas em volta, ou moradores da cidade. Pessoas que moram com os pais. É. E se mora com os pais, será que tem essa liberdade de fazer uma festa no AP? Tacar o terror lá? Não. Por que não pode fazer isso? Porque a casa não é sua, é dos seus pais. E outra? Você não vai fazer bagunça na casa deles. E outra? Seus pais vão querer ver você dar uns pegas lá, levar gente, que você sabe que só vai dar uns pegas? Não. Então, galera, o cluspe já não tem nada disso. Não tem os pais lá. E normalmente, pessoas que estão lá, os pais estão muito, 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 muito longe. Se é tão longe assim, a galera faz o que quer, sabe? Faz daquela casa o que ela acha que deve. Que não é dela, tudo bem, mas pertence a ela por um tempo. Como é que pertence? É, pertence à universidade. Mas ela tá morando e ela que administra o AP. É. E daí não importa se tem um cara que quer estudar ou outro que quer estudar. Ah, não, galera. Tem uns que o pessoal faz festa e não quer nem saber. E tem pegação até altas horas. E aquela parede do cluspe, que é fininha, é, quase feito de gesso, o vizinho do lado vai ter que escutar, vai ter que escutar tudo. É, pois é. Escutar tudo a pegação. O gemido, o gemidão. É, é, todo dia. Se a pessoa, seu vizinho, quer lá, dá uns pega na namorada, dona ficante, ou quer fazer as festonas, ferrou. Mas vão pegar, voltando. Como organizam as festas? Organizam pelo Face, galera. Você vai lá ver evento. Evento no AP tal. Bora. Chega lá. Quando não é no AP, é na cozinha. Na cozinha do andar. Sim. Que daí cabem mais pessoas. E a galera tá com terror lá. Então, normalmente as festas do cluspe, galera, começa na cozinha e termina no AP. É. Às vezes termina na sala mesmo, tem a pegação ali, ou no quarto. É. Então, essas são as festas, galera. Se você queria saber, manda. Deixa seu curtir aí. É, gostou de saber disso? Não esqueça, galera. Importante. Deixa seu gostei aí. E pode deixar mensagem, é. Deixa seu comentário. Patrick, pode falar sobre isso? Patrick, pode falar sobre aquilo? E tá tímido de colocar no comentário? Sem problema. Pode deixar no e-mail. Tem lá, do Sobre o Canal, meu e-mail. Isso mesmo. Só manda ver lá. Pode tacar crítica, ou comentário, ou sugestões. Manda ver, galera. E me siga nas redes sociais. Tem Instagram, Twitter, Face. Tá lá no Sobre o Canal, todos os links. E assina o canal, né, galera? Pô, não custa nada. Dá uma forcinha aí. Só assinar aqui e ativa o sino. Beleza, galera? Obrigadão aí. Até mais!